No mundo dos jogos de luta, sempre existem aqueles personagens que são estranhos ou que têm movimentos duvidosos. A série Street Fighter não ficou fora nesse quesito, com personagens como Blanco e Necro, por exemplo. Mas entre eles, há um que se destaca, e o nome dele é Rakan. Rakan é conhecido por ter uma forte crença de que seu próprio estilo de luta é o melhor do mundo, e ama sua família acima de tudo. Quer saber mais sobre ele? Pois nesse vídeo, vamos apresentar 7 curiosidades sobre o Rakan, o mestre do olho. Mas antes de começarmos aqui, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal e nos ajudaram a bater a meta antes do prazo. Meu muito obrigado, vocês nos ajudaram a cumprir a meta de 10 mil inscritos até o final do ano, muito antes. Eu agradeço muito. E claro, pra você que gosta de histórias do mundo dos jogos de luta, assim como eu, na descrição desse vídeo você vai encontrar links para adquirir histórias e mangás de Street Fighter. Para além disso, você também pode se tornar membro aqui do canal e nos ajudar de uma maneira incrível, além de ganhar conteúdos exclusivos. Então não perca a oportunidade, a partir de 2 reais você já consegue ser membro aqui e ganhar alguns conteúdos exclusivos. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Sendo um dos novos personagens de Street Fighter 4, Rakan não teve uma boa recepção. Muitos o acharam estranho, o que é compreensível, mas a sua história e mecânicas são bastante interessantes. Rakan foi criado especificamente para ser algo nunca antes visto em um jogo de Street Fighter. Os criadores procuraram um novo estilo de luta interessante em sites para desenvolver um personagem excêntrico, semelhante a Blanca ou Dalsin. Inicialmente, Rakan seria um palhaço do Karatê. Esse conceito de personagem foi elaborado para o Super Street Fighter 4, começando com a ideia de um palhaço especializado em artes marciais. No entanto, os produtores decidiram seguir um conceito diferente, que eventualmente se tornou Rakan. E ainda bem que essa ideia não foi pra frente, né? Imagina um personagem palhaço lutador de Karatê. Prefiro de longe o Rakan. Realmente é uma pena as pessoas odiarem tanto o Rakan. Ele foi um aposta ousado da Capcom, que muitos não aceitaram. Fazer o que, né? Se você me perguntar que o estilo de luta do Rakan é hilário e inteligente, e se encaixa perfeitamente com o lado maluco do elenco original de Street Fighter, eu vou responder que sim. Uma das características que destacam o Rakan é o seu estilo de luta bem diferente e estranho. Mas você sabia que ele realmente existe? Ele é baseado no Yaligures, uma luta tradicional turca praticada em todo o país, conhecida por seus movimentos incomuns e às vezes engraçados. Ao contrário da luta olímpica, as lutas de óleo podem ser vencidas ao conseguir uma pegada certeira no macacão do adversário. Originalmente essas lutas não tinham duração definida e podiam durar um ou dois dias até que o lutador conseguisse estabelecer sua superioridade. Mas isso foi modificado com o tempo. E como ele usa óleo como o seu instrumento de luta, um dos movimentos especiais de Rakan é se cobrir de óleo e deitar no chão. Se o oponente chegar muito perto ou cair sobre ele, Rakan o agarrará, apertando o personagem inimigo com tanta força que eles escorregam como uma barra de sabão e batem no canto da tela. Esse movimento é bem engraçado. Já para a cor avermelhada do Rakan, eu tenho uma teoria. Essa cor é justamente por seu estilo de luta, já que muito óleo, luta e sol podem deixar você bem bronzeado. Assim como Honda, Rakan também é um grande empresário, sendo o presidente de uma das maiores fabricantes de óleo comestível do mundo. Em Street Fighter 6, uma propaganda de Rakan indica que seus negócios continuam indo muito bem. Durante os acontecimentos de Street Fighter 4, Rakan entra no torneio da Sim para demonstrar as suas habilidades e buscar inspiração para uma nova receita de óleo. No torneio, ele reencontra Honda, um velho amigo, e os dois disputam para ver qual estilo de luta é o melhor. Após vencer Honda, Rakan decide expandir os seus negócios para o Japão. Em Street Fighter 5, Rakan mantém contato com Rashid nas redes sociais, anunciando o seu novo óleo. Ele também aparece em simulações de luta e é mencionado em alguns finais no modo arcade de G, Honda e Alex. Em Street Fighter 6, Rakan faz uma participação especial ao lado de Zangief, Chun-Li e Sakura, promovendo o restaurante de Honda durante a turnê mundial. Rakan é conhecido por ser muito temperamental e tem uma forte crença que o seu próprio estilo de luta é o melhor do mundo. Ele também possui opiniões mistas dependendo do lutador com quem está lutando. Alguns como Ryu, Gouken, Zangief, Dalsin e Honda, ele tem uma alta consideração, enquanto outros como Rufus, Euforte, Adon, tem baixa consideração. Além disso, Rakan responde a personagens malignos de forma bastante dura, considerando até Cody como uma pessoa má por causa do seu uniforme de prisão. Rakan está claramente ciente do que o bison é e o repreende abertamente quando é desafiado. Além de confrontar Seth, o vilão de Street Fighter 4, por ter enviado a C-Vibe para explorar Rakan como um candidato à recruta. Como falei no início do vídeo, Rakan ama sua esposa, Millie K, e suas sete filhas acima de tudo. Millie K é uma mulher linda que já foi a Miss Turquia e também é uma empresária de sucesso. Ela apoia o marido sendo patrocinadora de um torneio de luta livre com óleo e dona do seu próprio time de futebol. Rakan é muito carinhoso com suas filhas e frequentemente as mima, atendendo a todos os seus pedidos, o que deixa Millie K chateada pois ela não concorda em mimá-las tanto. Rakan e sua esposa tem sete filhas e digamos que ele não brinca em serviço. As sete filhas de Rakan são cheias de energia e adoram brincar com um brinquedo que libera óleo quando espremido, inspirado no próprio Rakan. Podemos dizer que Rakan é um homem de bom coração e um ótimo pai de família, então respeitem o Rakan. Bem, Rakan é definitivamente o único personagem que usa óleo como instrumento de luta e tem um visual bem diferente. Mas ele compartilha uma certa semelhança com um personagem que já participou da série Street Fighter. Esse personagem é o Darum Mister do Street Fighter X. Ele é o campeão indiano de luta livre e guarda-costas pessoal de Poon Purna, uma outra personagem do jogo. A aparência de Darum Mister, assim como seu estilo de luta, são 100% inspirados em The Great Gama, um famoso lutador de um estilo de luta livre indiano que lutou entre os anos de 1900 e 1930. A semelhança entre Rakan e Darum é bem nítida e possivelmente a Capcom se inspirou no visual do Darum para criar Rakan. Uma das características interessantes do Rakan é o seu cabelo, que parece bem com um capacete. Mas você sabia que esse visual do cabelo do Rakan é um trocadilho? Rakan é um personagem turco. A palavra japonesa para Turquia é Toruku, estabelecendo uma conexão inicial com sua origem. O cabelo de Rakan possui uma cor e textura que lembra pedras. A palavra japonesa para Pedra é Ishi, o que sugere que a aparência do seu cabelo remete a um material sólido. Rakan tem um cabelo com a cor turquesa. A palavra japonesa para Turquesa como Pedra Preciosa é Toruku Ishi, combinando Toruku, Turquia, e Ishi, Pedra. Isso reforça a ideia de que o seu cabelo é uma representação visual de sua cultura. As pedras turquesas são associadas ao povo turco, pois o termo turquesa deriva do francês turcois, que significa turco. As primeiras pedras turquesas importadas para a Europa vieram da Turquia. Resumindo, a aparência do cabelo do Rakan é uma representação que liga sua origem cultural ao seu visual, usando trocadilhos bem criativos. O Rakan é um personagem sensacional. Ver a gameplay dele era bem interessante. Ver partidas com ele era bem engraçado e um estilo diferente do que você está acostumado dentro do universo de Street Fighter. Mas o que você acha desse personagem? Será que ele tem uma chance de voltar no Street Fighter 6? Deixe aí suas opiniões sobre esse personagem e o que você achou aqui do vídeo. Comente aí agora mesmo. Não esqueça de se inscrever, deixar aquele like maroto, e assim nos dá uma força aqui no YouTube. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Obrigado por ter se inscrito e nos ajudado a bater a meta dos 10 mil. Vamos tentar chegar aí a 15 no tempo que tínhamos para chegar até os 10. Ou seja, até o final do ano eu espero chegar a 15 mil. Se você não for inscrito, essa é a oportunidade que eu tenho feita. Se inscreva. E se você quer nos ajudar de uma maneira incrível, contribuir aqui com o trabalho que a gente faz, basta você ser membro. A partir de 2 reais você consegue ser membro aqui. Você vai ganhar alguns conteúdos exclusivos e ainda assim nos ajudar de uma maneira incrível. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!